Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo, sou coordenador de mídias sociais aqui dentro da agência Mazuquim e hoje a gente vai estar falando sobre bloqueio de diretrizador de anúncios, bloqueio de conta de anúncios a gente vai estar identificando esse problema, vou ensinar vocês também a estar corrigindo esse problema e também a estar criando uma nova conta, caso não seja possível estar restaurando essa conta pra isso, eu estou utilizando aqui uma conta antiga, que era da Mazuquim pra gente estar fazendo esse processo e assim você está aprendendo também vamos lá? Vamos lá pessoal, começando aqui, assim quando eu abro o nosso direcionador de anúncios ele já abre com essa notificação de conta de anúncios desativadas essa é uma conta de anúncios, os anúncios e alguns dos ativos da publicidade dela estão desativados você não pode mais vircular anúncios, você clicando aqui em mais detalhes você vai ser direcionado pra qualidade da conta, onde por aqui você vai conseguir identificar o que está acontecendo o que aconteceu, qual a restrição, o que você não consegue mais estar fazendo, quando que essa conta foi bloqueada como por exemplo aqui, foi desativado no dia 23 de janeiro de 2021, logo no início do ano essa conta aqui está com essas restrições, a gente não consegue estar fazendo mais anúncios não consegue estar verificando os anúncios que já estavam ativos e assim por diante quando a gente clica aqui no lado em ver restrições, a gente vai ser direcionado pra conta empresarial do Facebook Gustavo, então o que eu vou fazer? Minha conta de anúncios está bloqueada, eu não estou conseguindo solicitar análise por aqui o que eu vou fazer? Vocês vão acessar o link que está aparecendo aqui agora na tela ó, clicando aqui no link, acessando o link no navegador ele vai te dar aqui algumas questões pra você estar fazendo essa conta é sua? Nesse caso é sim, se não for sua você tem que clicar em não e fazer um outro preenchimento eu tenho que confirmar a identidade dela, caso vocês também não tenham confirmado então virar aqui em confirmar a identidade ele vai me jogar pra essa página aqui eu vou inserir aqui o meu número de telefone colocando aqui após isso, clicar em enviar código no meu celular ele vai estar chegando um código dentro desse número após isso ele vai solicitar um documento de identidade eu vou pegar aqui logo a minha imagem também anexar dentro dessa dessa parte de identificação bom galera, voltei aqui tirei a foto do documento então aqui eu vou clicar em carregar a imagem seleção dos itens, vou clicar aqui em continuar após isso, meu documento ele vai ser enviado pra essa aprovação pra estar confirmando essa identidade nisso eu preciso de ficar um tempo sem fazer nada na minha conta não posso ainda vincular anúncios em nada ele primeiro vai fazer essa confirmação da conta pra realmente identificar que você é a pessoa usuária dessa conta e a partir disso você vai poder solicitar a análise da sua conta então, esse processo ele vai levar de 3 a 7 dias após você fazer essa confirmação após passar esse período também você vai voltar nesse mesmo link que eu passei clicar em essa sua conta sim selecionar aqui o perfil ele já vai ter não vai estar aparecendo essa notificação de confirmar a identidade pois já vai ter feito essa confirmação e após isso tem que selecionar o motivo de você estar solicitando essa análise o que aconteceu? após isso, é enviar esse formulário essa análise essa análise ela vai ir pro Facebook pra entrar no Facebook eles vão analisar essas informações analisar a sua conta e dependendo do caso ele é liberado então, voltando aqui eu vou ensinar você agora se você já se você bloqueou sua conta e não está conseguindo mais anunciar não quer esperar esse período não pode estar esperando devido às vendas a querer já precisar de fazer campanhas e assim por diante eu vou ensinar você a estar criando agora uma nova conta eu vou vir aqui em configurações do negócio vou acessar o negócio que eu desejo então, eu vou clicar aqui em adicionar criar uma nova conta de anúncios não adicionar nem solicitar criar uma nova conta de anúncios vou selecionar o nome dessa conta vou colocar aqui o fuso horário vou colocar aqui se vai ser real, dólar qual o tipo de moeda no meu caso é real brasileiro avançar sim, a empresa é essa criar bom, aqui já está criada essa conta Gustavo MZK agora eu vou voltar aqui em gerenciador de negócios clicando em todas as ferramentas gerenciador de anúncios e pronto minha conta já está criada já consigo voltar a vincular minhas campanhas agora eu vou voltar aqui no nosso gerenciador de anúncios em todas as ferramentas gerenciador de anúncios aqui pessoal ó um item importante ele pediu para a gente estar confirmando o e-mail para a gente vincular a minha primeira campanha então eu vou vir aqui em configurações do negócio vou descer até aqui a parte de e-mail ele não tem nem o e-mail cadastrado eu vou adicionar o meu confirmar o e-mail pronto ele vai chegar um link de acesso por dentro do meu e-mail só chegou aqui o e-mail para mim demorou um pouquinho mas ele chegou clicar aqui em confirmar agora ele já adicionou aqui para a página seu endereço de e-mail foi confirmado prontinho já consegue vincular nossas campanhas espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que tenha sido útil para vocês caso tenha ficado alguma dúvida vocês podem estar comentando aqui embaixo ficarei muito feliz em estar respondendo vocês tá bom? um abraço e até a próxima